Estamos aqui fazendo o exame de bolsa de Araxá, para nós evento extremamente importante, é um evento onde os alunos novos conhecem a escola, a função da nossa escola é uma função até que social entre tudo que está acontecendo. Queremos aqui alunos bons, alunos interessados, mesmo com grande dificuldade, esse é o desafio. E estamos aí e torcemos para que vocês façam uma boa prova e venham estudar conosco, tá? Um abraço e até lá! Nós temos muito apreço por essa prova, por esse evento, porque por meio dele nós conseguimos mostrar parte do que é o Colégio Gabarito. Após o resultado, as famílias nos procuram e com muito carinho, com muito apreço, nós recebemos cada uma das famílias que participaram desse processo, para nesse atendimento poder aprofundar, poder mostrar mais a fundo o que é o colégio, né? Toda a metodologia, material, falar dos professores, falar dos resultados, é muito gratificante. Eu escolhi o Gabarito porque eu venho de outra cidade e a condição do ensino lá não estava boa, então eu estava conversando com uma amiga minha que é daqui, ela me recomendou o colégio, eu pesquisei, pesquisei sobre o outro colégio daqui e escolhi aqui, porque pelo que eu tenho visto é muito bom. Eu decidi vir para cá porque o meu irmão estuda aqui, ele sempre fala que é uma escola muito boa. Eu acredito muito no ensino deles, né? Eu olhei esses 20 anos deles, olhei tudo, olhei o índice de aprovação que eles têm, então eu acredito que vai dar certo. Eu achei que a escola conhece os alunos, o método é bom, tem várias atividades extras, como se tem cinema, tem excursão, e eu acho que essas coisas agregam para as crianças também. A proposta da escola, dos diferenciais que a escola oferece, e o interesse dos meus filhos, porque a decisão de mudar de escola partiu deles, então nós viemos conhecer a proposta, né? Fiquei encantada, realmente estou muito feliz com tudo que eu pude presenciar aqui hoje. Um trabalho muito bem feito, que foi realizado com a minha filha, Ana Carolina, hoje tem 19 anos, é uma trajetória de muito sucesso no gabarito. Foi muito bem acolhida, porque hoje ela faz o donto, e ela foi a primeira a estar chamando o irmão e recomendando o gabarito.